Sejam bem-vindos à FEP para mais um ano letivo e, no caso dos novos estudantes, sejam bem-vindos e parabéns por terem entrado nos cursos da vossa preferência. Vamos iniciar um novo ano letivo, desta vez em circunstâncias muito particulares e rodeados de grande incerteza. A Faculdade continua, naturalmente, como sempre, empenhada em assegurar, mesmo nestas circunstâncias, o ano letivo decorrerá de forma tão normal quanto possível e assegurando que os percursos académicos dos estudantes não serão comprometidos e, quando for o caso, serão concluídos atempadamente. Para isso, naturalmente, não descuraremos as condições de segurança, assegurando o cumprimento das normas das autoridades de saúde e também o comportamento responsável por parte de todos. Ao longo dos últimos meses, temos vindo a trabalhar no sentido de adaptar as condições de funcionamento, quer das atividades letivas, quer das atividades não letivas, às novas condições e restrições, de modo a assegurar que não teremos que prescindir de nenhuma e, por isso, de alguma forma prejudicar o normal desenvolvimento do nosso semestre. As atividades letivas foram adaptadas, vão funcionar de uma forma geral em regime híbrido, combinando, portanto, o ensino presencial, que será a regra, com momentos de ensino à distância, ainda que, em todos os casos, todas as aulas sejam lecionadas presencialmente e com alunos em sala. Também as atividades não letivas foram adaptadas, de forma a poderem desenvolver-se normalmente, ainda que em novos formatos. É o caso do Programa de Visitas às Empresas, do Programa de Seminários, do FEP Master Challenge, da Polo Talentos e mesmo da Competição Internacional de Casos, que este ano se realizará mais uma vez a partir da Faculdade, num formato digital. A FEP continuará a acolher os estudantes de mobilidade internacional e a proporcionar aos seus estudantes, que assim o pretendam, oportunidades de desenvolver e adquirir experiência internacional, realizando-lhes próprias as suas mobilidades. Continuaremos também a desenvolver novos projetos e, em 2020 e 2021, funcionará pela primeira vez em pleno o Programa ProSkills, que é um programa que permitirá certificar, simultaneamente, os percursos académicos e extracurriculares dos estudantes da Faculdade de Economia. Honramos a tradição da Faculdade de formar economistas e gestores com o sentido de responsabilidade e com conhecimentos da mais alta qualidade, quer em economia, quer em gestão, conhecimentos esses que combinam com as competências necessárias ao normal desenvolvimento da sua profissão. Para isso, contamos quer com o empenho e o entusiasmo dos professores e dos funcionários, mas também com o contributo essencial e cada vez mais ativo dos alunos e da faculdade. Desejo a todos um bom ano letivo.